Eu sou Pedro Ortiz, sou diretor da TV USP, nós gravamos um programa Trajetória, Trajetória é um programa da TV USP que existe há sete anos, em que a gente entrevista professores, pesquisadores da Universidade de São Paulo, pessoas que estão na ativa, pessoas já aposentadas, pessoas que tiveram a sua vida ligada à universidade, jovens pesquisadores também, das mais variadas áreas do conhecimento, como o programa de televisão é um programa simples, é um programa de entrevistas, a pessoa fala da sua trajetória, da sua vida pessoal, da sua trajetória acadêmica, da produção científica, da sua área do conhecimento, mas além de ser um programa de televisão, ele é um programa sobre a memória, a memória viva dessas pessoas, então ele se transforma num documento sobre a história do pensamento científico, da produção acadêmica, a história de vida, a gente tenta humanizar os cientistas. Nós gravamos com o professor Luiz Ildebrando Pereira da Silva, que é o homenageado com o Prêmio Arboroz 2010, que veio à Cinemateca fazer também uma aula magna, então em parceria com a organização do Prêmio Arboroz, do ciclo de cinema e reflexão, com o apoio da Cinemateca, nós fizemos a gravação do programa em sua edição especial. Normalmente o trajetório é gravado no estúdio da TV Lusco, nós fazemos algumas edições especiais em que nós saímos do estúdio, levamos o estúdio para fora e nós fizemos então essa gravação do trajetório especial com o professor Luiz Ildebrando na Cinemateca brasileira. É um programa que vai ficar como um registro, além de ser exibido pela TV Lusco, no canal universitário e em outras emissoras parceiras, como programa de televisão, será feito um DVD com a íntegra do programa, com alguns extras, nós temos depoimentos de vários amigos, pessoas ligadas ao professor Ildebrando, também as travações da aula magna na Cinemateca, da entrega do Prêmio Arboroz na Cinemateca Latina e com isso nós vamos fazer um DVD que também vai ser distribuído para esses parceiros que apoiaram a organização, que é uma forma também da gente ter esse documento que ele fique perene e que possa ser visto por uma quantidade maior de pessoas.